Presta atenção nisso pra você que adora os fogos de artifício, são lindos, são lindos, são lindos. Mas os animais sofrem, as pessoas que estão em hospital sofrem, os bebês sofrem, as crianças e adultos autistas sofrem e você que acha lindo soltar, pode se ferir. Pelo menos três pessoas ficaram gravemente feridas, soltando fogos de artifício de maneira incorreta durante o Réveillon. Em um dos casos, a vítima teve dedos da mão amputados. Dá uma olhada na reportagem. Nesse vídeo divulgado pelas redes sociais, essa adolescente que aparece nas imagens acende fogos de artifício e acaba tendo a mão queimada. O caso foi durante a virada do ano em Anápolis. Os ferimentos foram leves. Em Goiânia, no Jardim Guanabara, um jovem de 26 anos não teve a mesma sorte. Ele soltou um rojão e teve os dedos da mão esquerda amputados. O acidente foi durante a comemoração do Ano Novo. Gabriel de Assunção Pereira foi levado para o Hugo. Passou por cirurgia. Ele está internado na enfermaria em estado regular. Também na madrugada de domingo, os bombeiros socorreram um outro jovem que foi atingido por uma bombinha. Ele tinha saído de casa para ir até uma distribuidora quando algumas pessoas começaram a jogar o artefato. Pedro Henrique Veiga da Silva, de 19 anos, pisou na bombinha para tentar apagar o fogo e evitar a explosão, mas ficou ferido. Casos que poderiam ser evitados se as pessoas ouvissem as orientações do corpo de bombeiros. A gente sempre orienta as pessoas que ao utilizar os fogos de artifício, ele faça de acordo com as recomendações que tem na própria embalagem. Mantenham distância adequada, que eles tenham mais de 18 anos, que seriam pessoas que não estejam fazendo no momento de uso de álcool ou de nenhum outro tipo de remédio, alguma coisa que possa prejudicar a sua consciência, prejudicar o seu julgamento. Fernando, que é dono de uma loja que vende fogos, sempre orienta os clientes sobre os cuidados. A pessoa vai comprar, a gente pergunta se você sabe soltar, aí a gente explica, a gente dá uma orientação. As fábricas melhoraram muito a questão de segurança. Eles vêm com base para você não soltar na mão, vêm com instruções. Se a pessoa seguir certinho aquilo ali, com certeza ela não vai machucar. É isso que eu ia falar, hoje em dia já tem a base, né, para você colocar ali, ele distante, né, virado para um lugar que não tenha ninguém, para o negócio não voltar para você e para as outras pessoas e soltar. Às vezes vem a caixa com aquela base ali, ó, tudo firme ali, solta distante. E de preferência aquele mais bonito, que é o que menos faz barulho, né? Barulho todos fazem, mas tem aquele, que é só aquele pipoco, coisa horrorosa, né? Para nada, só para fazer barulho e tirar o sossego das pessoas, que nem tem beleza nenhuma. Então, sempre muito cuidado. Passaram as festas de fim de ano, mas sempre tem, né? As pessoas continuam usando. Daqui a uns dias vem época de festa junina, a turma gosta de usar de novo, então sempre muito cuidado.